Vai cantar pra gente ouvir, vai cantar pra gente ouvir Galho da liga velha, eu sou a minha larga, eu sou a minha larga, eu sou a minha larga Se liga escorinho, que trio massa Naquela casinha velha, toda conversa de farela, me todo começou Toda gente lá com água e namorando, brincando, trocando duras de amor Sabendo que tu voltava, tudo que passou na nave, eu vai ver Eu pintei, eu pintei, deixei toda bonitinha pra você que sempre amei Toda bonitinha pra você que sempre amei Vai que o forró de nojo, arrasta, cai, se vai acisca pra gente o galinho, o galho dela Vamos sair pra paquera, refleta amor, como faz o que eu te vi No galho da enganzeira, o sapi é laranjeira, vai cantar pra gente ouvir Tio, 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 vai cantar pra gente ouvir Vai cantar pra gente ouvir Vai cantar pra gente ouvir No galho da enganzeira, o sapi é laranjeira, vai cantar pra gente ouvir O que é isso?